O gás natural veicular vai ficar quase 10% mais barato em Minas Gerais nos postos combustíveis a partir dessa semana. Mas a pergunta que fica é a seguinte, que eu vou fazer agora. Interrogação, compensa para os motoristas substituir o álcool, chamado etanol, chamado de etanol, ou a gasolina, pelo GNV? Ivan Duarte e Hector Nascimento foram conferir. Balança a reportagem. Há 11 meses, Jonas fez uma escolha. Substituir o combustível que utilizava, o álcool, por GNV, gás natural veicular. O principal efeito da decisão do empresário foi a economia. Antes da modificação, ele gastava 600 reais por mês com abastecimento. Agora, fica em torno de 400 reais. Eu troquei para o GNV tem quase um ano, na verdade faz um ano, mês que vem. E eu senti bastante diferença. Meu carro fazia 8 no álcool, e agora ele está fazendo 12 no metro cúbico no GNV, nem da cidade. Na estrada ele faz 16, então realmente está sendo muito mais econômico. Andava de 400 até 600 quilômetros por mês, eu gastava mais ou menos 600 reais de combustível por mês. Eu ficava em trajeto, se Santa Rita, se Santa Rita. E agora eu estou gastando 400 reais de GNV. Foi nesta oficina mecânica, no bairro São Paulo, em Governador Valadares, que Jonas promoveu a alteração no veículo. O primeiro passo é solicitar ao DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, uma autorização para que a mudança seja realizada. Em seguida, o mecânico pode fazer a instalação. Inicia-se normalmente procurando um despachante, onde ele vai pedir uma autorização junto ao DETRAN para a instalação do gás natural veicular. A partir do momento que essa autorização for liberada, traz o carro até uma empresa homologada, que no nosso caso, que é homologada pelo Inmetro, é feita a conversão e daí ele passa para um órgão de inspeção veicular, onde é aprovado aquilo que eu fiz, e aí fecha esse documento novamente no DETRAN. Aí o carro já pode andar normalmente com o GNV. Hoje a média para a instalação é R$ 4.800,00 com a capacidade de 15 metros cúbicos. Existem algumas normas para quem decide acrescentar o GNV como combustível. Uma delas é que se o veículo for modificado, perde a garantia oferecida pela montadora do carro. Agora, uma dúvida muito comum é se o gasto com a manutenção aumenta. Quem faz o uso garante que não. É uma economia muito grande, inclusive, e em relação à manutenção no carro, eu sempre fiz manutenção preventiva no meu carro, então eu realmente não senti diferença nenhuma em relação a gás com manutenção. Agora tem um ano que o GNV vai fazer, e agora que eu estou trazendo para fazer o check-up e tudo mais, e realmente estou tranquilo. A Gasmig, companhia de gás de Minas Gerais, anunciou uma redução de 9% no preço do GNV para os postos revendedores. A entidade explica que esta medida vai tornar o combustível mais competitivo no mercado. A expectativa é que mais condutores escolham pelo gás natural veicular. A gente teve um cliente agora aqui, que a gente até questionou ele qual era a autonomia do carro dele, e ele disse para a gente que na gasolina é 12 km por litro, no GNV já são 16 km por litro. Então aí o GNV representa 75%, a gasolina representa 75% da autonomia do GNV. Então ele gera uma economia de 25%, se o preço estiver igual. Mas ainda vai ser maior a economia, por quê? O preço do GNV está R$ 4,99 atualmente, e a minha gasolina está R$ 5,19. Então além dele ter um ganho na autonomia, ele ainda tem um ganho de preço que está mais em conta o GNV comparado com a gasolina. Então realmente compensa muito. Péresson viajou mais de 2 mil quilômetros. Ele saiu de Maceió, no estado de Alagoas, e só na viagem de ida economizou uma boa quantia em dinheiro. A única dificuldade é encontrar locais para abastecer com GNV nas rodovias. No GNV eu gastei em torno de R$ 600,00. Eu vim de Alagoas, para onde eu fui, deu 2 mil quilômetros. Combustível eu gastei R$ 320,00. Combustível é o líquido, né? O GNV é R$ 600,00. Se eu viesse de lá para cá na gasolina, eu ia gastar uns R$ 1.600,00. Então de R$ 1.600,00 para R$ 900,00 é uma economia de R$ 700,00. R$ 700,00. Só para vir. Agora estou voltando. Então a economia é muito boa. O problema todo é a questão da gente abastecer. Porque nem toda cidade tem posto para abastecimento, né? Aí precisa fazer. Aí tem que trocar para o combustível. Como o meu cilindro é grande, eu ainda consigo rodar 350 quilômetros. Mas a média pessoal é rodar 200.